Fala gente do nosso canal, Natureza Universal, e aí como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, eu sou Gutenberg Nascimento e estou aqui na rua do Riachuelo, no Recife E gente, olha só essa casa linda, que desastre né gente? Olha só, toda destruída gente, essa casa linda, linda, linda aqui Abandonaram a casa e destruíram tudo gente Uma casa tão nobre, uma casa tão bonita Peço licença aqui ao ex-dono né, da casa Olha só gente Uma casa dessa, antiguíssima Toda destruída gente, a casa foi Olha pra aí gente Destruíram tudo, eu não sei A história não, eu vou te dizer que sei a história dessa casa Porque eu não sei Mas gente Olha só, que situação aqui Olha gente, uma casa dessa Muito, muito bela Com uma fachada antiguíssima aqui na rua do Riachuelo A casa foi toda destruída gente Olha pra aí Vários cômodos, levaram tudo Levaram fiação O telhado gente, destruíram o telhado todo Uma casa dessa né gente, histórico Olha o piso dessa casa gente Olha a varanda A varanda dessa casa Antiguíssima Olha o coreto Gente, que pena não é Se alguém ia construir um prédio aqui gente Se alguém foi construir um prédio Ou vai construir Poderia ter mantido a fachada né Mantido a entrada do prédio gente Da casa como muitos fazem né Olha pra aí gente Que destruição Uma casa aqui na rua do Riachuelo Uma casa boazinha gente Toda destruída Ainda tem aqui ó A pia Sobrou a pia Olha só Destruíram tudo Tudo, tudo Telhado E aqui gente O sanitário Uma casa dessa né gente Aqui na rua do Riachuelo No Recife Olha toda destruída Olha só Olha só gente Destruíram muito rápido Não deu tempo Ninguém nem perceber Que a casa estava sendo demolida né Uma casa boa Histórica Muitas casas dessas gente Estão destruindo aqui no Recife né Muita história Olha o galpão Salão com salão de eventos Também olha o salão de eventos Foi derrubar o teto Tudo Levaram janela Levaram tudo Olha só Olha só gente Que tristeza né Levaram tudo Gente Aqui no Recife Abandonaram a casa Levaram tudo O que que tem aqui É um banheiro Uma dispensa né Levaram tudo Gente da casa Ficou nada Deixa eu ver se tem alguma coisa histórica aqui Não As vezes Alguma coisa né Com uma história Um livro Alguma história Alguma data Algum calendário Parece que funcionou Uma empresa aqui né Pode ocorrer Oitão da casa O quintal Ali era uma caixa d'água Tudo destruído A telha da boa Gente Telha Muita gente Quantas pessoas né Que moram em comunidade Que precisam de telha Pelo menos Tinham tirado né As telhas Eu não sei o que que eles vão fazer aqui Gente Provavelmente Estão Derrubando tudo Pra fazer algum prédio né Pra fazer algum prédio aqui Porque o Recife Tá assim gente Estão derrubando essas casas antigas Pra construir prédio né Olha o pé de manga Que antigo Tem aquelas áreas ali ó Provavelmente Era área de serviço Né Tinha coisas aqui ó Tem um carregador aqui Tem um mouse Mouse sem fio Tinha coisas né Gente Olha só Olha a área Desse terreno Dava pra construir o prédio Sem ter destruído a casa Né gente Eu acho É só uma opinião Deixa eu ver o que que tem aqui Dava pra ter construído Um Dois Dois Já tem uma área ali ó Também desocupada Aqui também Levaram tudo Dava pra construir gente Olha A casa Antiga na frente E o galpão Era aqui atrás né O galpão talvez De eventos Alguém utilizava Pra fazer eventos Aqui Mas Dava pra construir Muita coisa Sem precisar ter Derrubado a casa Olha só Outra sala aqui Totalmente destruída né Levaram tudo 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 mesmo Onde eles puderam Eles pegaram coisas E levaram De repente né Gente De repente Tá um mau cheiro Enorme aqui Vou nem entrar Mas é uma pena né Uma casa tão bonita Dessa Aqui na rua Do Riachuelo Assim ó Terminar assim né Eu acho que É muito Até os portões ó Provavelmente os portões Antigos levaram também É uma pena né Gente Uma história Mais uma história Sendo Demolida aqui no Recife Nem número A casa tem Olha só Casa linda Dessa É gente Infelizmente É Infelizmente Minha gente Isso acontece né Muito 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 Aqui no Recife Eu vou seguir aqui Pela rua do Riachuelo né Ficou pra trás Mais uma história né Que vai ser apagada aqui ó Gente No Recife E Vai Acabando com Com a história da cidade né Ali ó Santuário Nossa Senhora de Fátima Aqui é o Colégio Nóbrega Quem já estudou aqui no Nóbrega hein gente Se você já estudou aqui no Nóbrega Deixa aqui nos comentários Deixa aqui nos comentários a tua opinião Ah eu já estudei no Nóbrega Já estudei no Nóbrega Olha A entrada do Nóbrega aqui tá fechado Colégio Nóbrega faliu O prédio fechou Eu não sei se o colégio em si faliu né Se o colégio em si faliu Mas o prédio faliu Ó O Nóbrega Mais uma escola né Histórica aqui no Recife Vem a falência Colégio Americano Batista Entrou em decadência O prédio Teve que ser É Vendido né Uma parte do prédio Americano Batista Agora o Nóbrega Olha só Mais um Prédio antigo aqui né E aqui gente Vou seguindo pela rua Rua do Riachuelo Pra mostrar pra vocês as coisas que estão mudando no Recife né Muitas coisas acontecendo gente no Recife É Que as pessoas não estão sabendo né Esses casadrões aqui ó Além de lojas né Que estão falindo Fechando as suas portas Escolas particulares também gente Muitas escolas particulares estão fechando as portas Conselho Estadual de Cultura Todo pichado É meu gente Antiga casa De Oliveira Lima Quem era Oliveira Lima? Era um escritor diplomata Além de membro fundador da Academia Brasileira de Letras Abriga o Conselho Estadual de Cultura Conselho Estadual de Cultura Todo abandonado né Que Deus o tenha Seu Oliveira Lima Se eu soubesse como é que está hoje A sua casa Como é que está a cultura do Recife Tá ruim viu Maltratada E eu vou seguindo aqui gente Pela rua do Riachuelo E aqui olha Roda de frente com a antiga Esse casarão né Que é a antiga Boate MKB MKB Manoel de Oliveira Lima Em frente ao busto aqui Do Manoel de Oliveira Lima Tem a antiga Boate MKB Olha só como está o prédio da MKB E é um prédio antigo né gente É um prédio histórico Tá assim ó Totalmente Abandonado né Mais uma Mais um lugar que Tem muita gente assim Que fala muito né Dessa MKB aí Que acontecia Muitas coisas estranhas aqui O que você acha Que acontecia aqui Ou se você sabe Alguma coisa Que aconteceu já Aqui nessa Na MKB Olha que lindo Essas prédios Antigos Estou na rua do Riachuelo Mostrando tudo aqui gente As partes do Recife Que ninguém consegue andar A noite né Porque é muito perigosa Olha aí meu cabelo A parte de trás Olha como ficou Olha esse prédio aqui ó gente Todo acabado Também ó Todo acabado gente Cai nos pedaços né Muita história do Recife E daqui gente Olha o que eu estou vendo ali O colégio Norman Pinto Norman Pinto Olha só a escola Como está Mais uma história Do Recife Mais um prédio Que está totalmente Em degradação né Aqui na rua do Riachuelo Mais uma escola né Que faliu E que assim Pagou muito imposto Para o governo Muito imposto Para o Recife E na hora Que precisou Não teve ajuda Não teve socorro né gente E está aí ó Esse monumento Escola Norman Pinto Esse monumento aqui Olha gente Totalmente destruído né Mais uma escola No Recife Está nascendo Até uma árvore Ali ó Olha a árvore Ela se entranhou Entre os tijolos E está crescendo Está bem grande Já ela vai derrubar O prédio Que pena né gente Tem outra árvore Ali ó Que pena A história do Recife Né Desse jeito Deixa eu chegar Mais perto Na entrada ali ó Escola Norman Pinto Júnior Olha lá A entrada dela Eita Meu Deus Quem já estudou Nessa escola Aqui também hein gente Guarde aí A sua E guarda A sua memória A sua lembrança Deixa aqui Nos comentários A sua opinião Isso aqui É A prefeitura do Recife Poderia ajudar né Essas escolas Que estão caindo Esses prédios Que estão caindo Poderia ter ajudado né Olha só Essas casas antigas Aqui em frente E tudo Deteriorado né gente É A história do Recife Indo embora É isso aí É isso aí minha gente Mais uma Vocês viram Dois prédios Duas escolas É Totalmente Caindo os pedaços Né gente Duas escolas Infelizmente aí Destruídas Isso só em uma rua Que é a rua do Riachuelo Imagina Imagina O restante Do Recife Como tá Que você vai ver Passo a passo Em outros vídeos Aqui no nosso canal Deixa aqui nos comentários A sua opinião Que você acha Dessa situação De degradação Do centro do Recife Além das casas Antigas Estarem sendo demolidas A não ser por qual motivo Acho que ficam ainda Estão caindo os pedaços Né E muitas lojas aí Fechando as portas Aqui no Recife Um abração Fica com Deus E até o próximo vídeo E olha esse casarão Aqui gente Também Caindo os pedaços Fecharam a entrada Dela Fecharam a entrada Do casarão Ali Todo de cimento Que o pessoal Tava invadindo Já Não sei a história Dessa casa E nem quem morou Nela Se você souber Deixa aqui nos comentários Mais uma casa Mais um casarão Aqui ó Caindo os pedaços No centro do Recife Gente Muito triste né Tudo aqui em volta Do Shopping Boa Vista E próximo A Conde da Boa Vista Tchau galera Fica com Deus A gente se vê No próximo vídeo Se nosso bom Deus Permitir Até a próxima Entrada do Shopping Boa Vista Nego Se inscreve E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.